E por incrível que pareça, ele me ensinou Muita coisa de Nyong'o Muita Muita coisa, porque ele Ele era assim, aquele cara que me entendia Sabe, tipo, porque até uma expressão O Géssico, como é surdo, né, ele acha que tem Essa sensibilidade, né E quando eu fiz 16, eu consegui Arrumar um empreguinho, né Só que foi daquele jeito ali, sabe, como Finge que tem aquela idade 18, né, mas você tem 16, né Tanto que eu lembro que na época que tinha Vistoria, sei lá, quem que vinha Lá ver a linha, a galera me escondia Entendeu? Nossa, é eu mesmo? Me escondia dentro de um armário, no banheiro Parece que hoje tem espaço, né, hoje tem os patinco Esses negócios, tem emprego pra 16 anos, né Então, não sei que época Que mudou, né, mas na minha época Não tinha E eu me lasquei, porque eu fui Num emprego Só tinha japonês, cara Não tinha um brasileiro, entrei numa fábrica Que fazia Aqueles quadros de energia, assim, né E eu era o único estrangeiro Da fábrica Sério? E eu não sabia falar nem o raiô Mas isso te ajudou com o japonês ou não? Com certeza Foi naquela Foi na força do ódio que você aprendeu? Eu chorei muitas vezes naquela Nossa, eu passei Passei a pura ali Tanto que eu lembro que Eu precisava falar pro meu chá que eu queria ir no banheiro Eu não sabia Eu ficava apontando Tipo, meu, eu tô Não tá dando mais não aqui, meu Aí eu era Tá, tá, tá Vai, vai, vai Meu, era Foi complicado Eu como eu vou 3, 4, 5 vezes no banheiro por dia Foi a primeira coisa que eu perguntei Quando eu cheguei pro meu irmão O pessoal foi Como que fala banheiro, mano? Então, pior que eu não tinha gente pra perguntar Não conhecia ninguém E Foi complicado E eu fui aprendendo, assim No Na tora mesmo É tipo Enrogou de sobrevivência Na pauleira mesmo, assim Sofrendo Aí tomava bronca E não entendia Fazia coisa errada O cara ia lá Dar uma rasgada em mim Eu não tava entendendo Por isso que eu sei Mas essa parte não é melhor? Porque eu trabalhei em fábrica Quando eu cheguei aqui no Japão Eu sou meio esquentado Eu acho que se eu entendesse O que esse povo tava falando pra mim Numa determinada época Eu acho que eu tinha arrumado confusão É que assim Eu tinha 16 anos Era meu primeiro emprego, cara Eu tava com medo ali E outra coisa, né Como meu pai tava desempregado Era aquele emprego Que pagava as contas Entendeu? E eu ganhava pouquíssimo Eu não lembro na época Quanto que era Mas tipo Eu lembro que meu salário por mês Era 120 mil Entendeu? A gente passava o mês com aquilo Então eu sabia que Se eu faltasse um dia Já ia Faltar uma coisa No final do mês, entendeu? E eu Não era nem empreiteiro Era um japonês Que enfiava dentro das fábricas lá E eu Fia da mãe lá Me enrolava Colocava um monte de desconto Eu não entendia na época, né E foi assim Eu fui aguentando Mas foi sofrido Porque eu lembro assim É Abrir aquele bentô E não entender O que que tem dentro Comer aquele plastiquinho verde Que Ih, já fiz Já comeu o plastiquinho verde? Já, já, já A primeira vez que eu vi aquilo Eu falei Meu, será que isso é de comer? Não parece É plástico, cara Mas aí a gente Na curiosidade Coloca na boca Não é Não é Não é Mas eu lembro No primeiro dia Eu não comi Por causa que Eu não sabia comer de racha Entendeu? Não sabia comer de palitinho Aí tipo Uma senhora que viu No dia seguinte Ela me trouxe uma colher Uma colher Um garfo Não lembro o que que era, né? E aí eu fui fazendo amizade Mas aquela amizade Tipo Só assim, né? Só cumprimentando a cabeça Assim, né? E aí eles Os mais velhos Vêm falar Só Porque você não tá entendendo Nada do que eles estão falando E era assim Era uma fábrica Que só tinha gente Mais velha mesmo Tipo Mais pato Tinha tudo assim Cinquenta Quarenta Quarenta, cinquenta Sessenta Assim pra cima, né? Então o pessoal Era bem paciente comigo, né? E eu era o único novinho Então tipo Meu, todo mundo tinha a idade Pra ser meu avô Minha avó, né? E o pessoal Cuidava de mim lá Mas eu não entendia Absolutamente nada E o serviço lá Era em dupla E quem queria fazer dupla Com o cara Que não sabe falar nada Aí eu sobrei lá Tá igual quando Na escola Tá separando o time De futebol, né? Um escolher 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 E quando vai ver Você ficou E ninguém te escolheu, né? O Dura é quando Preferem jogar com um ímpar Com menos do que jogar com você Não, não, não Tá de boa A gente joga com um a menos Como assim? Não, que você vai atrapalhar Então E aí o chefe falou assim Beleza, você vai Trabalhar com aquele japonês ali Aí eu falei Tá Ele não achou ruim Falei Beleza, bora, né? Aí eu descobri O porquê que me colocaram com ele, né? Porque ele era surdo Aí eu falava assim Um não escuta Um não fala Beleza, né? Mas os sinais Top, né? Não adianta ele saber falar Porque o outro Não vai conseguir escutar mesmo E foi aí que eu comecei a trabalhar E por incrível que pareça Ele me ensinou muita coisa De Nyong'o Muita Muita coisa Porque ele Ele era assim Aquele cara que Que me entendia Sabe? Tipo Porque eu Até uma expressão O gesto que como é surdo, né? Ele acho que tem essa sensibilidade E aí o cara me entendia Ele era o meu tsuyaku Ah, é? Era o meu tsuyaku, né? E aí ele foi me ensinando Mas ele falava? Ele falava Só que tipo Como não escuta Fala escrito A dicção é estranha, né? Tanto que eu lembro Que eu aprendi muitas palavras erradas Por causa disso Ah, entendi Eu aprendi a falar do jeito que ele falava Então tipo Quando uma coisa sai do contrário O japonês fala Gyaku, né? Só que ele falava Gyaku, gyaku Aí eu aprendi a falar desse jeito Eu falava gyaku Aí o pessoal ficava Gyaku Aí o cara Tem um dia que fala assim Mano, é gyaku, rapaz Um nirondinho falou, né? Aí eu Escutei toda hora o outro Falando gyaku Aí eu comecei a entender Que várias coisas Eu tinha aprendido errado, né? Aham Mas eu também comecei a entender O que que ele errava, né? Tipo, o gi Ele falava di, né? Então todas as palavras Que eu aprendi Eu já sabia que tinha que trocar Entendeu? E aí foi assim Mas foi assim que comecei Na fábrica Então todo mundo me pergunta Você estudou na escola japonesa? Não, não Porque não me quiseram Mas mesmo depois Que você aprendeu Você não teve interesse em... Ah, aí a vida foi andando Eu tava trabalhando Precisava do meu salário em casa, né? Então fui levando e... Boa Quando eu fui 18 Aí, meu, minha vida mudou Porque eu consegui arrumar emprego qualquer Porque eu já sabia falar niongo Ah, com 18 você já sabia falar? É, eu lembro isso, né? Com 18 eu já tinha dois anos Assim que tava trabalhando nessa fábrica aí Eu já sabia falar niongo I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race E aí E aí E aí E aí